O que é impressão 3D? A gente queria fazer uma brincadeira aqui a respeito da impressora 3D, que a gente consegue fazer uma série de sons, uma brincadeira engraçada só para descontrair, mas a palestra realmente se trata no que uma impressora 3D pode auxiliar na robótica livre, então a gente vai apresentar para vocês aqui dois equipamentos e mostrar quais as capacidades das peças que a gente pode fazer e como ela pode contribuir para isso. Bom, como é que funciona uma impressora 3D? A gente vai explicar mais a fundo depois, mas basicamente é um equipamento que se move nas coordenadas X, Y, Z e vai depositando um material, um plástico derretido, camada por camada, camadas finas, subindo layer por layer, camada por camada, até formar a peça total. E para isso, existem esse tipo de equipamento, existem várias ferramentas livres, equipamentos livres que vocês podem construir em casa para produzir as peças de vocês. A gente vai mostrar uma série de exemplos de peças que podem ser feitas e equipamentos que podem ser feitos durante a palestra. Está quase aí, não? Bom, agora vai sair. Aí. A marcha imperial do Dark Raider. Pessoal, deu para pegar a música? Deu para entender? Quem tiver mais interesse em ver o som bem definido, a gente vai estar ali na banca. Na banca da robótica. É porque com o microfone realmente fica um pouco complicado. Bom, agora vamos para realmente a palestra. Eu só quis mostrar uma curiosidade. Bom, o nosso colega já explicou o que é uma impressora 3D, que é um equipamento capaz de produzir objetos dimensionais, em polímeros, gesso ou qualquer outro tipo de material. Por que eu falo qualquer outro tipo de material? Porque com a tecnologia que está muito dinâmica, hoje existem vários tipos de equipamentos que podem imprimir em 3D. Para gesso, para aquela máquina de polímero. Exatamente. Existem várias impressoras, várias tecnologias que podem imprimir em diferentes tipos de materiais. Polímeros, polímeros mais rígidos, gesso. Inclusive, estão estudando impressoras para imprimir até com tecidos vivos, imprimindo órgãos. Está sendo desenvolvida uma pesquisa em relação a isso. Mas o foco aqui não é esse, né? Pronto. Então, pessoal, temos aqui alguns dos exemplos das impressoras 3D. Temos essa daqui, que é a Happy Happy, e temos uma que é a da MakerBot, que é a Cupcake. Da MakerBot, que é uma empresa norte-americana. E a Happy Happy, que é um projeto open source, que vocês podem baixar na internet todas as peças e produzir na casa de vocês essa impressora. Bom, um pouco do histórico do hardware open source, no caso, aplicado aqui em impressora 3D. O criador da impressora 3D open source foi esse colega, o Dr. Adrian Bauer. Ele criou o projeto Happy Happy em 2005 e, com isso, ele montou a sua primeira impressora 3D. O Adrian meio que revolucionou. Ele deu a oportunidade para todas as pessoas que têm interesse em produzir as suas peças em casa, os makers, que eles chamam lá fora, ter a oportunidade de ter um equipamento que dá um auxílio na produção desses equipamentos, dessas peças. Então, imagina, eu sou um maker, desde o início da minha atividade acadêmica, eu costumo fazer as minhas peças em casa. Se eu tivesse um equipamento, uma impressora 3D, nossa, poderia ter feito muito mais coisas. Com certeza. Bom, temos aqui os primeiros modelos que o nosso criador da impressora 3D começou a fazer. Temos a versão 1.0, que é a versão Darwin, certo? E temos a versão 2.0, que é a versão Mendel. Vocês podem observar que ela é um pouco menor. E observem que, na estrutura da máquina, existem umas peças brancas. Essas peças brancas foram feitas por outra impressora 3D. Então, você veja como a facilidade de você ter um equipamento desse em casa, no seu laboratório, na universidade, facilita a vida, ou você está desenvolvendo novos protótipos. Então, isso deixa claro que uma impressora 3D pode replicar outra impressora 3D. Exato. Então, tu pode fazer uma impressora para ti. Tu tem a tua impressora, tu pode fazer uma impressora para o teu amigo, para o teu amigo, para o teu professor, para a tua escola. E o negócio vai virando uma comunidade de impressoras. Exato. Bom, então vamos ver como é que uma impressora 3D funciona. Temos aqui esse polímero, que ele é o ABS, certo? A impressora 3D não funciona só com ABS. Ela pode funcionar com ABS, PLA. Mas, especificamente, temos aqui, para mostrar para vocês, o ABS. Temos alguns tipos de modelos aqui no palco, para vocês darem uma observada. Temos o ABS preto. Várias cores diferentes aqui. Pode passar. Inclusive, só por curiosidade, o ABS é o mesmo material que é feito o brinquedo Lego. Então, é um plástico bem resistente e durável. Isso. O ABS é utilizado nesse tipo de equipamento e para a produção de peças, por causa da grande resistência. Daqui a pouco, a gente vai passar algumas peças para vocês observarem como é resistente as peças feitas na impressora. Bom. Como é que funciona? Como é que é esse processo de impressão 3D que o Adrian criou? Ele funciona a partir de extrusão. Isso se chama FDM. Fusion de modelagem por fusão de material. Ele pega o plástico, esse plástico ABS que a gente comentou. Ele... Ok. Ele traciona esse plástico sobre uma superfície quente com um pequeno orifício. Normalmente, de 0,3 milímetros, 0,4 milímetros. Desculpa, pessoal. Alô. Beleza. Desculpa pelo problema. Como eu estava falando, ele traciona esse plástico sobre uma superfície quente, sobre um orifício quente. Derrete esse plástico e vai aplicando camada por camada até formar a peça. Isso. O mecanismo que faz isso, basicamente, está mostrado aqui. Que é um motor de passo que suga, traciona esse filamento e pressiona sobre o orifício. Pronto. Esses bicos e extrusores, eles são feitos de várias dimensões para você produzir o seu filete. Então, você pode comprar e adequar a sua máquina à sua necessidade. Se você precisa de uma precisão maior, você compra um bico com um orifício menor. E aí, você vai montando e adequando a máquina ao seu gosto. Bom, depois que você instala o bico na sua máquina, como o colega falou, passa pelo extrusor. Então, ela forma esses filetes, que é o que forma camada por camada até formar o sólido. Então, ela combina a extrusão do polímero com o movimento dos eixos da base. Então, essa máquina tem três eixos, o X, o Y e o Z. Então, tem a extrusão, tem o X, o Y que faz o movimento e tem o Z, que pode ser ou o cabeçote ou a mesa. Então, com esses três movimentos, ela vai gerando o sólido. Ok. Pode passar. Aí, um exemplo de como começa a impressão do desenho. A máquina, a primeira coisa que ela faz, a primeira operação que ela faz, ela começa a sugar o plástico e suga bastante plástico e vai aplicando uma camada na mesa para nivelar a mesa e para fazer uma camada para poder despolar a sua peça da mesa. Certo. Só uma observação, pessoal. É mais aqui um bate-papo. Se vocês quiserem perguntar a qualquer momento, pode levantar, pode interromper. A gente está aqui para isso. É, a gente leva o microfone a um papo bem descontraído. Ok. Bom, aqui vocês podem ver a impressão da primeira camada de um objeto que parece ser um quadrado. Então, vocês observam que ela faz as camadas e, não sei se dá para olhar ali, a estrutura que ela faz, é uma estrutura que dá resistência à peça. Ela não só faz linhas aleatórias, não. Tem uma certa lógica para formar uma geometria que dê resistência. Aí temos as aplicações. O que é o foco dessa apresentação? O foco da apresentação é mostrar a aplicação da impressora 3D na área de robótica. Os usuários da máquina, hoje em dia, eles usam bastante a impressora para poder fazer brinquedos, peças, souvenirs, chaveiros. Como tem alguns exemplos aqui de um alicate e outras peças diversas. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada mais perto aqui, a gente tem alguns exemplos. Inclusive, um alicate e um jogo de engrenagens, que seria uma peça muito utilizada na robótica. Vou passar um pouquinho aqui para vocês. Pessoal, vamos passando até chegar lá atrás. Temos um chaveirinho aqui, que é um abridor de garrafa. Bom, vamos lá. Temos aí uma peça, que é uma caveira. E temos outra aqui, modelada, que eu acho que todo mundo conhece. Alguém sabe dizer qual é? Ninguém? X-Men. Oi? Pronto, o capacete do Magneto. Então é isso que o pessoal faz. Trabalha com a impressora para fazer peças na qual ela se divirta. E também é interessante você fazer isso. Mas também é interessante você utilizar ela para uma aplicação talvez mais nobre. Quem sabe um protótipo, um robô. E até a robótica livre. Isso. Bom, aqui pessoal, vocês estão tendo a oportunidade de ver uma das primeiras peças feitas lá na universidade, no laboratório. Foi a primeira peça feita nessa impressora, que particularmente foi montada lá, para algum fim em um protótipo. Então o que acontece? Vocês podem ver aqui que ela está fazendo uma conexão, está na metade. E ali você já vê a conexão feita, unida com a borboleta. Só para explicar mais ou menos a aplicação que ela pode ter, essa borboleta, unida junto ao motor de passo, ela foi usada em uma dosadora de café. Então o motor de passo, ele vai girando e vai tosando o café. Então imagine o que você pode fazer com uma máquina dessa. Você pode fazer um protótipo antes realmente de mandar você fazer o projeto em si. Então talvez o custo seja mais reduzido. Você ter uma máquina dessa em casa, você ter no seu laboratório, ou você ter mesmo na sua empresa, para você ver. Deixa eu ver se o projeto vai ficar adequado àquilo que eu quero. Então esse foi um projeto feito lá na universidade, para poder dar uma aplicação melhor à máquina. O Rodrigo pode falar um pouco do projeto? Outras aplicações que você pode fazer. Imagina o potencial dessa ferramenta para, por exemplo, você projetar um robô. Então você está com uma série de equipamentos, motores, chassis ou rodinhas, e você precisa acoplar a roda ao motor através de uma caixa de redução. Pode projetar essa caixa de redução em algum software de CAD e imprimir em uma impressora 3D. Além disso, existem sites na internet de compartilhamento de peças, onde lá já tem engrenagens, já tem diversas peças para montagem de projetos, robôs, o que for. É só baixar e imprimir. É simples, é fácil, você não precisa ter muito conhecimento, não precisa ser um engenheiro ou um técnico para montar uma impressora dessa. Isso, pessoal. No site tem vários modelos, vocês podem pesquisar, verificar as pessoas fazendo máquinas, protótipos, de várias peças diferentes. Tem um site que ele falou, é o thingverse.org, né? Thingverse.com Thing de coisa, Thingverse, é o universo das coisas, a tradução deles, né? Pronto. Bom, esse foi um robô que foi apresentado lá na universidade por um professor de um projeto na Espanha. Ele realmente utilizou a impressora 3D para fazer um protótipo. Então, vocês podem observar as peças impressas e aplicada a robótica. Você pode trabalhar com a robótica na área pedagógica ou na área de engenharia. O pessoal que tem um conhecimento mais avançado. Então, imagine aqueles alunos que não têm acesso ao maquinário, digamos, um torno, uma frezadora, uma máquina CNC, que é caro, o colega aqui está falando, a máquina é cara e realmente é cara. É cara para você comprar, é cara para você operar, para você pagar a hora do operador. Inclusive, a mão de obra, o quanto você vai despender de tempo para aprender a utilizar o equipamento. Isso. A mão de obra, a hora máquina, tudo isso é caro. Tudo isso inviabiliza você fazer um projeto desse tipo. Então, essa máquina pode ser utilizada nesse aspecto. Então, vocês observam as peças impressas. Eu fiz até alguns modelos, eu peguei no site que a gente acabou de comentar aqui. Alguns modelos que são a rodinha, o chassi. Então, estão aqui. Vocês podem observar que não é algo que sai de cabeça. Eu fiz essa semana na feira. Peguei. Você pode dar um acabamento, cortar essa rebarba aí, lixar, pintar. O plástico é bem flexível. Ele funciona praticamente como uma madeira. Você consegue aplicar a lixa, consegue deixar lisinho. Desculpa. É extremamente resistente. Inclusive, vou passar uma pecinha aqui. Se vocês quiserem testar a força, fiquem à vontade. Podem quebrar, pessoal. Pode tentar quebrar. A responsabilidade é dele. Quem consegue quebrar essa branquinha aí, essa aí não consegue. Ó, quem quebrar, leva a make-up pra casa. Tô brincando. Leva a casa ali, ó. Bom, pessoal. Então, temos aí, né? Um robô feito com impressora 3D. Vários robôs. Temos aqui o esquemático do colega que deixou disponibilizado isso na internet. Temos o software mostrando ali a montagem do equipamento. Temos aqui as peças separadas. Quem quiser pode ir lá. É o tempo que vamos estar aqui na feira. Podemos tentar imprimir esse robô. E depois é só comprar o servo, o motor, o sensor, a bateria, a parte toda eletrônica que montar em casa e ter um robôzinho desse em casa. Bom, o que é necessário pra você operar uma impressora 3D? Será que precisa ter um conhecimento muito elevado? Ter uma especialização alta nesse tipo de tecnologia? Bom, eu creio que não. O que é que você precisa saber? Software CAD. O que é um CAD? É um software que lhe auxilia a produção de desenho. Certo? Então, quais são os softwares de CAD que temos? Temos o OpenSCAD, o FreeCAD e o Blender. Tá, pessoal? Eu postei aqui softwares livres, porque são softwares que você pode baixar na internet com facilidade, você não precisa pagar a licença. E a intenção toda é essa, você fazer com baixo custo, você não precisar pagar a licença. Imagine se você fosse usar outro software, você ia pagar uma licença muito cara e ia viabilizar o seu projeto. Então, vocês podem estar estudando e operando esse tipo de software. Mas da mesma forma, mesmo que sejam softwares pagos, a universidade disponha dessas licenças, a impressora funciona da mesma forma com os objetos criados por esse software. Exato. É só você desenhar, fazer o seu modelamento e aí você exporta em formato STL. A maioria dos softwares, dos CADs que existem no mercado, exportam esse tipo de formato. Esses que estão aqui listados, exportam. Por exemplo, o Blender é um excelente software. Ele faz coisas extraordinárias. Então, quem tem interesse pode estar pesquisando e estudando o Blender. Temos o software E-CAM, que é o Skateforge, o Rapsnaper e o Rapshap Road Software. O que é um software de CAM? O CAM, ele vai pegar o desenho CAD e vai preparar esse desenho para ser aplicado na máquina. Como eu disse antes, o software de CAM, ele pega o desenho em 3D, pega essa malha e fatia, em milhares de fatias, que a máquina vai interpretar e vai depositar as camadas. E temos o software de interface, que no meu caso e no caso do Rodrigo, estamos utilizando o Replicator G. Mas existem outros que vocês podem estar trabalhando, certo? Isso é algo que tem bastante variedade, esse software na internet, vocês podem achar, baixar tudo gratuitamente, sem restrição. E com muito tutorial, tem muito material bom na internet ensinando como produzir esse tipo de peça, como fazer funcionar esse tipo de software. É, caso o pessoal tenha interesse, vai estar o meu e-mail, vai estar o e-mail do Rodrigo. O pessoal pode mandar e-mail, perguntar, tirar dúvida, a gente auxilia tranquilamente. Bom, para ele não ficar assim, ah, ele falou que é um software CAD, mas eu nunca vi, não sei como é que funciona, não sei nem o que é um CAD, eu coloquei aí o exemplo do Blender. Olha o nível de detalhes que o Blender pode proporcionar. Um software open source, que você não precisa pagar para ter isso na sua casa. Você pode baixar na internet, ler o tutorial e fazer um carro como esse, por exemplo. Veja que interessante. Ou, quem quiser pode usar qualquer outro tipo de software também, não tem problema nenhum. Então, vejam que você pode trabalhar, é bem interativo o software, é bem legal mesmo. Aí tem um exemplo do CAN, aquela parte que eu falei, onde ele fatia. Esse CAN é o Skyford, foi o exemplo que a gente citou antes. Como eu disse, ele pega, fatia e determina os caminhos que a máquina vai ter que percorrer, depositando o material para formar a peça. Como o amigo disse, esses caminhos, eles não são aleatórios. Eles são formados de maneira a formar uma estrutura rígida, para a peça ficar rígida. Só uma pergunta, alguém já conseguiu quebrar a pecinha branca, aquela não? Não? Vai levar aquela máquina preta para casa, pode quebrar. Se alguém quebrar, por favor, levanta e avisa. Ok? Só não vale roubar, só não vale botar contra a mesa, só com a mão. Temos aqui agora a interface do Skyford no Replicator G. Bom, talvez essa seja a parte que seja um pouco mais complicada do usuário estar trabalhando. Eu, particularmente, tive um pouco de dificuldade no início, para tentar entender o funcionamento de cada ferramenta, como ela se comporta na execução da peça. São muitas ferramentas para você estar configurando. São vários parâmetros que cada um, cada um dos parâmetros interfere em alguma adição da máquina. Por exemplo, alguns parâmetros fazem a máquina botar mais plástico, outros menos, e assim por diante. Isso, aumentar a velocidade da mesa, do extrusor, então isso tudo vai influenciar. E, às vezes, você precisa mudar o parâmetro do seu Skyford para você fazer determinada peça, por exemplo. Peças que têm, digamos, uma peça como se fosse duas torres, por exemplo, elas são muito distantes. Você tem que mudar um pouco a configuração do seu Skyford, porque não é a mesma coisa que você fazer um quadrado, uma... Ah, apertou demais. Desculpa. Quebrou? Não, quebraram uma pecinha que a gente fez a impressão. Ah, o alicate não vale. Não, o alicate não vale. Perdeu a máquina, cara. Não, o alicate não. Era a pecinha pequena. Não tem problema. Não vale. O que acontece aqui, só explicando. Isso aqui foi um alicate que a gente imprimiu antes, e um dos parâmetros do Skyford é o preenchimento interno. Então, peças que não exigem resistência mecânica, que no caso não é essas aqui, exige uma resistência mecânica, mas como era uma demonstração, a gente imprimiu ela sem preenchimento, você pode definir lá, ah, eu quero que a minha peça tenha um preenchimento de 30%. O software vai calcular as trajetórias para preencher somente 30%. Assim como vocês podem definir 100%, então isso aqui com certeza não ia quebrar, que nem a pecinha branca que está circulando aí, que vocês não vão conseguir. Então, pessoal, por exemplo, esse Skyford, ele é tão importante, mas tão importante que se você mudar, por exemplo... Aí temos o ganhador, é forte, hein? Quebrou? Não, mas... É só uma brincadeira. Como é que é? Ele conseguiu ganhar. Quebrou? Quebrou mesmo? Não estou vendo não, velho. Está inteiro para mim aí. Espera aí, pô. Olha, alguém vai levar a impressora para casa. Rapaz, o cara é forte mesmo. A pretinha é com ele aqui. Depois a gente conversa. Ele vai estar ali, depois você pede a ele. Tu quebrou a peça errada, cara. Boa. Mas tudo bem. Não tem problema. Pronto, aí temos aqui o Skyford. Ele é tão importante, tão importante, pessoal, que se você mudar um número de um parâmetro, talvez o comportamento da sua máquina não seja esperado. Se você mudar um número da velocidade, talvez o motor não tenha torque suficiente para fazer a extrusão. Então, isso é muito importante para você saber aonde você está alterando. Então, é importante você estudar, você ir ler o tutorial, saber o que cada coisa funciona. Porque quando eu comecei foi assim. Eu mudava, não sabia o que estava fazendo. E fazia e não saía nada. Saiu um negócio tudo tosco, torto, feio. E aí eu ficava de cabeça quente, não sabia porquê. Mas aí eu falei, é, o jeito é eu estudar, saber realmente o que eu estou fazendo, passo a passo. E aí, só assim eu vou ter uma peça de qualidade. É o que está acontecendo hoje. Hoje, cada vez mais a gente consegue melhorar os parâmetros. Assim como o Rodrigo, eu sei que ele vai lá, para cada peça, altera o parâmetro, como ele falou. E aí a gente vai fazendo as nossas peças. E uma vez pronto, o único parâmetro que talvez tu vai mexer é o preenchimento interno da peça. Para aumentar ou diminuir a resistência dela. Então, isso só faz uma vez, na verdade, toda essa alteração desses parâmetros. Talvez não precise mexer mais. Bom pessoal, o que é necessário, vocês já sabem agora, o que são os softwares necessários para poder operar uma máquina. Eu falei aqui do CAD, falei do CAM. E queria saber se alguém ainda sabe o que é CAD ou CAM. Ou já esqueci? Sabe o que é CAD ainda? Sabe o que é CAM? O que é CAD e CAM? É. Não. Não sabe? Não sabe? Não entendeu? Quer que eu explique de novo? Eu explico. O que é o CAD? Não, o que é o CAD e o que é o CAM. Não sabe. O pessoal aqui não está... Você sabe? O CAD é aquilo que desenha. E o CAM é aquilo que gera os dados para impressora trabalhar. Exatamente. Está vendo? Tem alguém prestando atenção. Então, estou feliz. Já vou sair daqui que alguém prestou atenção. Pronto. Então, o que vocês precisam para saber é operar uma máquina. Vocês precisam baixar e instalar o Replicator G. Que no caso é o que a gente trabalha. E está naquele link ali. Executar o programa. E a parte importante. Configurar o Skyforge. A partir daí. Com o seu Skyforge todo configurado. Você pode começar a imprimir sua peça. Bom. Mas temos algumas alternativas. Você não precisa ficar preso a comprar uma máquina. Ou eu quero ter uma impressora na minha casa. Mas eu não tenho grana para comprar. Mas eu quero ter. Eu sei que eu quero ter. Eu quero imprimir minhas peças. Eu quero ficar lá imprimindo. Passar a noite imprimindo minha peça. Bom. O que a gente quer dizer também. A gente não está preso a esses formatos. Como a impressora funciona nos planos cartesianos XYZ. Qualquer mecanismo que você fizer. Que fizer esses movimentos. E fizer a extrusão do plástico. Você consegue o resultado. Então. O que eu vou fazer. Vou fazer a minha máquina. Temos aqui um exemplo. Uma impressora. No caso. Isso aqui é uma placa. É uma frezadora. Uma frezadora. Mas. Não temos muita diferença de uma frezadora para uma impressora. Por que? Você só vai mudar a ferramenta que está no CVX-Z. Se você tem um extrusor. Você coloca uma ferramenta para usinar. Se você tem uma ferramenta para usinar. Você coloca o extrusor. Não tem dificuldade nenhuma. Então. Você pode utilizar. De sucatas. Pegar motores de passo. Motor contínuo. Alumínio. Que são baratos. E fazer seu próprio equipamento. Por exemplo. Temos um equipamento aqui. Feito por um brasileiro. Tá. Que é uma máquina que imprime em polímero. Em um fotopolímero. É uma outra. Como a gente falou no início da apresentação. Existem diversas técnicas. De impressão 3D. Uma dessas. É impressão por fotopolímero. O que é impressão de fotopolímero? Existe um tipo de. O plástico. Antes de virar plástico. Ele é um polímero. E esse fotopolímero. Ele é um líquido. Que quando tu aplica a luz ultravioleta nele. Por um determinado tempo. Ele solidifica como se fosse plástico. Então. Esse brasileiro. Ele inclusive não mora no Brasil. É na região da Ásia. Ele fez um equipamento. Que projeta as sessões. Nesse. Nesse plástico. E vai projetando camada a camada. Até formar a pressa. Pronto. Temos aqui a impressora do Rodrigo. Ela tá trabalhando. Tá fazendo. Duas engrenagens. E um encaixe. Eu acho que todo mundo não tá vendo. Ela tá trabalhando. Porque tá muito longe. Não é isso? Eu vou passar um vídeo rapidinho. Pra você ver como é que é o procedimento da máquina. Um minutinho. Cadê? 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 o movimento do eixo Z com o eixo Y combinado com o X então observe que é algo bastante interessante pra você ir trabalhando eu tinha um vídeo desse feito que eu tinha feito lá em Salvador que era uma carranca, só que eu acabei perdendo quando eu vim pra cá, aí eu achei esse da internet falei pro Rodrigo, a gente colocou aí só a fim de curiosidade esse vídeo leva em torno, ou a velocidade real em torno de uma hora, uma hora e meia pra fazer a produção da peça então você já tá vendo que lá tá começando dar formato ao objeto que você pediu pra imprimir, que é Beethoven em um minuto, pronto essa é a nossa impressão Rodrigo, fale pra gente aí a experiência que você teve com os projetos de robótica bom, eu sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e lá a gente tem a instituição Marista que a gente tá querendo implantar agora um projeto de robótica livre, onde mesclando o Arduino com peças projetadas e imprimidas em uma impressora 3D montar um kit então qual é a ideia que a gente teve lá e no que a impressora 3D pode ser útil na robótica por exemplo, fazer um kit com Arduino com vários shields, shields de motor disponibilizar os motores junto sensores mandar uma e a escola ter uma impressora e ela simplesmente vai acessar um banco de dados na internet com várias peças que são desenhadas pra acoplar do motor e imprimir as suas peças por exemplo, o aluno precisa pra fazer um robô oito rodinhas de dois centímetros ele vai lá, baixa as rodinhas e imprime e assim por diante qualquer outra peça que ele quer imprimir pronto e assim como na universidade a gente tá utilizando a impressora pra desenvolver os projetos que são executados lá semestralmente a direção obriga que os alunos do primeiro ao quarto semestre executem um projeto integrador e apresentem pra banca que é uma nota no no seu currículo no seu semestre então o que acontece os alunos tem a alternativa de fazer ou usinando que sai mais caro ou fazendo por impressão 3D como foi aquele exemplo que eu mostrei então a importância e o que a gente quer chamar a atenção nessa palestra é pra você tá utilizando a impressora 3D pra você tá fazendo artefatos robóticos essa é o interessante da máquina você pode fazer os seus equipamentos os seus brinquedos mas como o Rodrigo tá fazendo aqui ele tá fazendo duas engrenagens e elas vão se encaixar elas vão girar tá passando tá passando tá uma engrenagem que se encaixa perfeitamente vermelhinha pronto tá ali na mão do colega bom pessoal e quem quiser também ter acesso conhecer um pouco mais da impressora assim como eu comecei tem um pessoal aqui de São Paulo mesmo chamado Garoa Hacker Club que quando eu comecei eu me baseei por lá eu fui na minha configuração tava aprendendo fui lá consultei o site do pessoal o pessoal tem um site bem legal tem um projeto bem legal vocês podem ir lá consultar também e aprender e aí você vai escalando seu nível de aprendizado até você conseguir interpretar o que você tá fazendo e fazer você próprio bom bom outras alternativas de impressão 3D mas não por deposição de material são as frezadoras CNC inclusive ali no setor marista ali do outro lado ali da parede da robótica a gente tem uma frezadora CNC que ela basicamente é uma impressora 3D só que ela trabalha com processo de corte a principal diferença no equipamento na fabricação desse tipo de equipamento é que ele precisa ser mais rígido mais forte pra poder cortar o material e pro controle desse equipamento também existe uma ferramenta livre que se chama Linux CNC um software chamado EMC2 que esse software é fantástico pro controle de ferramentas se alguém aqui tem interesse em trabalhar com o desenvolvimento desse tipo de máquina pode entrar no site que se chama linuxnc.org e fazer download dos manuais e tutoriais exato então pessoal mas temos ainda um problema na parte de impressão 3D bom, eu não quero montar eu quero comprar contudo você comprar uma máquina como essa da MakerBot se sai caro porque ela vem de fora você tem que pagar o frete tem que pagar o valor da máquina você tem que pagar as taxas da alfandegária contudo existem projetos no Brasil que vocês podem ir ali atrás daquela banca ali que propõem fazer impressoras nacionais então é uma alternativa pra quem quer estar trabalhando com a parte de impressão 3D trabalhar com a impressora nacional é uma das alternativas e não ter o trabalho de construir a máquina muitas pessoas não tem tempo às vezes tem até o conhecimento mas não tem o tempo pra construir esse tipo de máquina que querendo ou não é um trabalho bem pesado tem que fazer toda a usinagem o corte das peças então se alguém quiser conhecer depois ali o pessoal tá apresentando pessoal alguém tem alguma dúvida alguém quer olhar o pessoal pode chegar aqui perto ver como é que é o funcionamento se alguém tem alguma dúvida eu só chamar que eu levo o microfone eu gostaria de saber o custo de cada peça que sai bom o custo a gente não tem como avaliar de uma peça porque isso é muito relativo como a gente começou aqui agora de acordo com a sua configuração e o que você quer o acabamento da sua peça mas o custo é relativamente barato talvez pra você fazer uma peça você gaste 10, 20 centímetros 30 centímetros do ABS e o quilo do ABS ele eu comprei junto com os colegas tava 80 dólares o quilo mas existe ABS mais barato que você pode tá comprando e dura muito muito mesmo só uma desculpa o quilo quer saber o preço da peça ou o preço pra produzir a máquina isso a peça da peça tá ok mais alguém tem alguma dúvida também o custo das duas máquinas bom a primeira MakerBot se eu não me engano ela custa em torno de 1.200 ou 1.300 dólares sim existem outros modelos agora que propõem o mesmo e custa em torno de 1.200 dólares e ela vem desmontada tu tem que fazer todo o processo de montagem lembrando que é 1.200 1.400 dólares sem o frete e sem a taxa for negada o colega aqui quer perguntar eu queria aproveitar o gancho e falar que a gente vai estar fazendo umas oficinas pra quem quiser saber como que faz pra modelar as peças porque assim se você tem uma impressora de papel você escreve um documento lá no BR Office e imprime agora se você tem uma impressora 3D e quer fazer um conteúdo tem outros softwares pra você modelar e criar as peças então ali na bancada perto da tem um banner da Wikipédia ali tem algumas máquinas ali algumas máquinas são do uma máquina do Garoa Hacker Club e as outras duas máquinas são de uma impressora de uma empresa que está vendendo impressoras aqui no Brasil então se vocês quiserem passem lá pra ver as impressoras e também fazer essa oficina logo depois que terminar aqui eu já vou pra lá começar uma oficina de modelagem então quem quiser que tiver interessado só correr lá junto comigo pra ver como que é o processo de criação de modelos pra impressão pessoal alguém tem mais alguma dúvida quer perguntar quer olhar quer pegar quer sentir como é que a máquina funciona pode ficar à vontade pronto tem um colega ali que tem uma dúvida depois que eu vi que vocês estavam com essa impressora aqui eu fui procurar mais onde comprar eu achei um site que passando pra reais fica mil e oitocentos reais assim de lá né fora a entrega tá sem frete entendeu não sei se a alfândega também parando vai custar mais alguma coisa e esse modelo faz tudo que a outra faz também é o modelo da happy happy que tu tem aí eu não conheço esse site cara então eu não posso dar uma informação precisa bot mil não não conheço então pessoal o que acontece eu vou estar aqui nessa bancada aqui onde tem leis de robótica naquela mesa vou estar aqui até sábado o Rodrigo também acho que vai estar aqui até até sábado atrás da bancada quem quiser levar alguma lembrancinha algum presente quer escolher no site alguma coisa pra levar um chaveirinho por exemplo como esse que tem aqui do fone o Rodrigo tá dando a peça e o fone também quem quiser ó só o Rodrigo que dá as coisas aqui pessoal eu não dou nada pra ninguém não só o Rodrigo então quem quiser a gente vai estar ali naquela mesa pode chegar lá pedir sem problema nenhum que a gente tá fornecendo as peças pra poder levar de lembrancinha levar pras pessoas que estão em casa mostrar como ela funciona tá ok alguém tem alguma dúvida algum questionamento opa colega aqui por favor diga seu nome de onde você é meu nome é Timóteo sou do Rio de Janeiro eu queria saber sobre o futuro da impressão 3D onde nós vamos ver produtos feitos pela impressora 3D qual setor do mercado nós vamos ter bom pergunta interessante é o futuro da impressora 3D eu acho que é bastante promissor porque existe projetos na web que existe máquinas pra imprimir até comida por exemplo você pode confeitar um bolo imprimindo chocolate massa de bolo então isso é uma tendência que só tende a crescer como se tem impressora 3D com polímero tem com comida tem como o colega Rodrigo falou impressão pra órgãos tem uma palestra do TED não sei quem conhece o TED aqui conhece? então lá fala sobre impressoras impressão de órgãos impressão de comida então tem um site muito interessante que meu colega Luiz poderia falar um pouquinho que é onde tem as tipos de impressoras hein Luiz fale pra mim as impressoras que você viu de comida qual são os sites? tem alguns projetos pra impressão de qualquer coisa que você tenha uma determinada viscosidade então você pode ter imprimir cimento tem um pessoal de Stanford que tá mexendo com impressão então vai depender muito mais da criatividade o pessoal em Cornell tem uma impressora a FAB arroba home ela imprime você faz um bolo por exemplo um bolo desenhado então a gente tá com o projeto de tentar trazer pra Salvador essa impressora pra comunidades populares pra eles estarem mexendo nessa impressora fazer esse tipo de impressão então é bem amplo o movimento que é também a questão de FAB Labs laboratórios experimentais abertos pra qualquer pessoa é mais ou menos essa pegada então vejam o projeto em Salvador tem um projeto que tá tentando trazer uma impressora de comida pra comunidades carentes então acho que aí eu respondo a sua pergunta a escalabilidade de impressões de TD é muito grande você pode imprimir até cimento cimento cara eu nunca vi mas imagina você imprimir cimento seria algo fantástico uma das tendências da impressão 3D que eu andei lendo é que daqui a 10 15 anos a gente não tenha mais que comprar a peça pegar, fazer o fresh e receber ela em casa tu vai comprar um design tu vai ter a tua impressora e tu vai imprimir o teu objeto tu vai ter simplesmente o trabalho de fazer o download do teu objeto da tua coisa essa é uma das tendências da impressão 3D pegando o gancho que o Rodrigo tá falando aí eu assisti um vídeo por exemplo que é apresentando a impressora 3D o cara tá na casa dele ele pega a toalha vai colocar aquele ganchinho porta toalha eu esqueci o nome ele colocou quebrou o suporte ele foi no comércio procurar esse suporte ele não encontrou esse suporte porque ele não vende só aquele suporte ele vende o conjunto todo aí você para poxa quebrou uma pecinha do meu guarda-roupa do meu armário eu vou ter que comprar a peça inteira sendo que só quebrou aquilo ali não eu vou fazer na impressora 3D então ele foi lá pegou um paquímetro mediu tudo bonitinho desenhou colocou na impressora 3D vocês podem procurar na internet tem isso aí e colocou a peça que ele quebrou não precisou comprar tudo para poder não descartar a peça é aquela questão do lixo eu vou jogar fora todo o equipamento e só porque ele quebrou um componente então é complicado alguém alguma outra dúvida pode perguntar boa tarde boa tarde meu nome é Bruno Saraiva sou do Rio de Janeiro também eu queria saber se vocês conhecem ou se vocês oferecem cursos uma coisa é você tentar aprender sozinho lendo tutorial mas nem sempre você tem aquela disciplina de conseguir ler ou mesmo tem uma certa dificuldade mas eu por exemplo gosto muito de cursos de especialização especialização capacitação rápida esse tipo de coisa vocês sabem de algum lugar que seja referência nisso? Rodrigo aqui no Brasil ainda não tem muito material referente traduzido a produção de máquinas 3D mas a gente está começando a criar uma comunidade aqui para ajudar inclusive tem alguns grupos de pesquisa que é no Google Groups Happy Happy BR que a galera ajuda ensina o pessoal vai se ajudando a construir as suas impressoras vocês podem botar no Google Groups vocês vão encontrar esse pessoal e é bem bacana eu já utilizei esse grupo eles são bem bacana então essa comunidade aqui no Brasil está bem recente então ao contrário do que está acontecendo no ambiente internacional o Brasil está recém começando na impressão 3D esse grupo deve ter em torno de 100 usuários e com uma pesquisa que eu fiz o pessoal da MakerBot eles já venderam em torno de 200 máquinas aqui no Brasil então é um número grande mas relativamente pequeno colega se eu quiser uma máquina para gerar peças em um porte maior é possível construir essa máquina também ou só nesse porte em pequena escala com certeza é possível só a limitação que tem com o processo de pressão 3D que ele é um bocado lento como ele tem que depositar camada por camada o tamanho da tua máquina pode aumentar o quanto ela quiser só que tu vai ter que fazer camada por camada e quanto maior for maior o tempo vai demorar talvez a evolução talvez possa desenvolver o equipamento que tu consiga desenvolver isso com vários cabeçotes ao mesmo tempo com vários extrusores fazendo o trabalho ao mesmo tempo então tu diminui o teu tempo mas é possível sim essa pergunta é interessante tem um vídeo sempre tem vídeo na internet que mostra uma máquina gigante ela fez uma estrutura tipo uma treliça tipo esses pedraestais que tem aqui uma treliça de PLA verde e era uma máquina e é só você aumentar o tamanho da mesa colocar um servo com um torque maior e pronto não tem dificuldade nenhuma é tranquilo você fazer uma máquina para fazer impressões de peças com a dimensão um pouco maior para imprimir banco por exemplo o medo aí você vai ver a questão do custo benefício se vale a pena você imprimir essas peças desse tamanho ou não um colega ali levantou a mão e falou que troca o que troca o arduino pela máquina só que aí eu digo a você você troca a máquina pelo arduino tá certo só que ela lhe deu uma informação a maker tem um sanguíno ela tem um sanguíno eu vou trocar um arduino por outro arduino vou te dar um servo motor fonte tudo veio com a extrusor só para vocês terem ideia teve várias palestras aqui na área de robótica para fazer o link até chegar nessa máquina a parte de eletrônica arduino programação processo então foi até bom você ter feito a pergunta eu faço o link aqui e mostro a vocês o que é tão importante a organização das palestras para vocês entenderem como ela funciona ela tem um sanguíno e três placas controladoras de passo então quem participou aqui das outras palestras da área de robótica levanta a mão por favor teve algumas pessoas eles podem observar que teve essa abordagem no arduino programação como controlar servo motor então é importante você fazer interação na área de da eletrônica Oi deixa eu fazer uma perguntinha independente da máquina que eu for escolher então eu pego o maker boot eu pego o fabricante aqui no Brasil eu posso mudar o polímero para conseguir uma peça mais resistente por exemplo eu quero fazer uma engrenagem uma caixa de redução para um robô eu tenho que fazer um polímero qualquer talvez vai me formar uma engrenagem quebradiça digamos ou que vai desgastar muito rápido eu posso trocar isso como posso fazer isso? claro sem problema isso vai entrar a parte mais de engenharia você vai ter que projetar estudar o ponto de difusão do seu polímero no caso no ABS eu trabalho em cerca de 210 220 graus para ele poder não ficar tão fluido e não ficar tão pastoso assim então você pode estudar o polímero e calibrar a sua máquina para poder estar trabalhando naquela faixa de temperatura só que uma dificuldade técnica é que os bicos comerciais que temos hoje eles só podem chegar até uma faixa de temperatura se você passar daquilo ali você vai começar a ter alguns problemas a outra limitação que a gente tem os materiais utilizados para impressão pode vir que é em formato de filamento e hoje no mercado aqui no Brasil você só vai conseguir encontrar ABS PLA que é um plástico biodegradável feito de milho é um plástico bem resistente inclusive e PP se eu não me engano que é polipropileno mas nada impede de desenvolver algum outro tipo de material para fazer impressão por exemplo fazer um filamento de nylon para utilizar fazer um filamento de tecnil o que vai mudar é a temperatura de fusão e a capacidade que a máquina tem para fazer essa extrusão alguém aqui queria fazer uma pergunta quem foi que levantou a mão hein pessoal pessoal acho que foi ele ali pessoal você que queria perguntar o que vocês acham de liberar uma máquina dessa para o grupo que ganhar o concurso de robótica ali eu acho interessantíssimo liberar a máquina dessa para o grupo que está fazendo a ocupação de robótica ali então o que acontece você vai fazer um favor para mim e vai pedir a organização da Campus Party para mudar a premiação aí eles vão lhe mandar uma máquina toda desmontada e você vai montando o parafuso o parafuso o que você acha interessante você aprende como a máquina funciona como se monta a máquina e ainda você tem uma impressora na sua casa pode ser? a gente combina assim então como é que é? eu levo lá para a USP para ajudar na pesquisa exatamente então o pessoal da Campus Party da organização por favor mudar o regulamento e dar uma impressora para o pessoal que ganhar o projeto de robótica eu queria saber se existem máquinas que utilizam de outro método de impressão sem ser por camadas sim, existe Rodrigo existem desculpa eu não consegui ouvir a tua pergunta tu perguntou a respeito se existem outros tipos de máquinas a maioria é por camadas de uma forma ou por outra ou por fusão ou por um tipo especial de polímero se eu não me engano a maioria é por camadas aquelas por exemplo com gesso que ela aplica uma camada de gesso e aplica o selante tem umas que funcionam até com um jato que é um polímero em pó e depois vai um aglomerante de uma cor e imprime colorido mas a maioria é por camadas é porque se você for para analisar a impressão 3D ela difere da usinagem por que? a usinagem você tem o seu blank que é o seu bloco maciço e ali você retira o material e esculpe ele da maneira que você quer você cria a sua peça então ali é por retirada de material ou seja, geração de cavaco na impressão 3D é o inverso você não tem geração de cavaco tão grande quanto na usinagem então você vai depositando as suas camadas e você não tem tanta perda assim o colega aqui quer perguntar? o que ele perguntou agora se encaixa um pouco no que eu vou perguntar essa máquina ela leva uma desvantagem perante a marca de usinagem porque ela não tem a capacidade de fazer por exemplo um arco se você fizer uma reta escavadeira com um arco descendente com um braço descendente ela não tem como fazer a plotagem mas se você conseguir assimilar isso colocar junto com o software como o Solidworks por exemplo que calcula a força você consegue com que a máquina com que o software seja mais inteligente e crie um apoio para esse braço que vai ser esculpido assim você não gasta tanto cavaco com uma marca de escultura e vai ser uma solução mais inteligente para essa máquina o que acontece que o próprio Skyforge ele é inteligente e ele consegue interpretar quando tu tem esse arco que tu falou fazer esse arco ele próprio ele já vê isso tu deixa habilitada essa opção é óbvio e ele já calcula o material de apoio que vai segurar e lá na pontinha ele vai botar uma emenda bem fininha que depois que terminar a impressão tu só quebra daí ele faz a gente não fez aqui o exemplo porque demora muito e... você pode também ajudar o Skyforge na geração desse código você pode virar o seu arco deitar ele na mesa você procurar uma posição melhor tipo se você quer fazer um arco eu não vou colocar ele em pé assim eu posso deitar ele para poder ter um apoio melhor e aí ele vai gerar com maior facilidade o seu código que por exemplo o código que ele é gerado nessa máquina é semelhante ao CNC que é o G-Code então é semelhante não é igual porque algumas funções diferem mas como G1 G0 G2 são iguais G1 é avanço programável G0 é avanço rápido ESF mas os outros parâmetros como é aquecimento extrusão são diferentes então a interpretação da usinagem para a extrusão na área de CNC é a mesma dependendo do ângulo desse arco se ele for curvando ligeiramente devagar ele consegue ainda aguentar em pé mesmo a camada inferior acaba segurando um pouquinho então até 45 graus de inclinação rola a fazer depois disso o material começa a cair aí você pode fazer esse suporte com o mesmo material que você está imprimindo a peça só que depois você vai ter que cortar lixar fazer um acabamento ou você pode usar uma impressora que tenha duas cabeças de extrusão onde um dos materiais é o plástico ABS e o outro material seja um material solúvel em água porque daí depois que você termina você pode lavar e remover esse material solúvel em água e ficar só o plástico daí você tem muito mais liberdade de outras de outras formas de de outras estruturas que seriam mais restritas com uma única cabeça de extrusão existem máquinas industriais que fazem isso só que são muito caras e existem máquinas livres como essas a MakerBot é uma máquina livre que tem todo o hardware e software livre que estão começando a trabalhar experimentalmente com dupla extrusão o último modelo da MakerBot que foi lançado mês passado foi tem a opção de você comprar um segundo extrusor para trabalhar com dois materiais ou material plástico e o material solúvel ou com dois materiais de plástico mesmo só que de cores diferentes para você fazer um objeto colorido é bem lembrado é Juca do Garoa é bem lembrado isso que Juca falou essa parte de ter dois bicos de extrusão e ter um material que é solúvel em água foi levado lá na universidade uma peça que foi feita nesse modelo e o interessante é que você pode fazer por exemplo correntes já com os elos você pode fazer engrenagem já funcional então como ele falou você faz a imersão na água você tira a camada que é solúvel e vai ficar apenas o polímero então você pode fazer uma peça totalmente funcional engrenagem corrente desse método é bem interessante uma peça que exemplifica o que ele falou que uma camada apoia sobre a outra aquela laranjinha que tem os arcos ali que está passando para a galera é exatamente isso o filamento ele pode um pouquinho o quão angular pode ser um pouquinho o quanto pode deslocar para o lado a cada camada é um pouco inferior a metade do raio da peça então um filamento segura o outro alguma outra dúvida? alguém pergunta? não? tudo certo? pessoal? nenhuma dúvida? alguém tem mais alguma dúvida? nada a perguntar? bom então pessoal é o seguinte a gente vai encerrar por aqui a palestra espero que vocês tenham gostado aqui foi só um bate-papo para poder apresentar para vocês para quem nunca viu e para quem já viu não sei se somar alguma coisa para como eu falei difundir o conhecimento na área de impressão 3D quem tiver interesse qual seria o custo para a montagem de uma impressora dessa? mas você fala para você produzir ou você comprar e para depois montar vamos fala no microfone por favor comprar produzir e montar comprar você pode comprar esse valor de 1.200 1.400 dólares para dar para dentro do seu fabricante e você mesmo monta ou você pode comprar ela montada e paga um valor a mais para você produzir isso vai variar de acordo com o hardware que você vai utilizar a dimensão então antes de não ter como lidar um valor você vai produzir você vai criar uma máquina a partir de X valor porque vai depender da maneira que você vai construir a sua máquina mas é mais barato talvez saia mais barato do que você comprar mais ou menos uma RAP você vai gastar em torno de 2 a 3 mil reais para montar ela completa e aqui no Brasil agora está surgindo uma empresa que está fabricando máquina que vai custar em torno de 4 mil reais o equipamento montado tá ok mais alguma dúvida pessoal? perguntas? podem perguntar se a canha não não? eu só vou pedir depois para vocês devolverem os modelinhos e se alguém quiser depois que nem o amigo falou a gente pode fazer lá mas esses são os modelos de amostra que a gente está mostrando para o pessoal não? então pessoal vamos estar ali na bancada de robótica o Rodrigo vai estar um pouco mais atrás na outra bancada então quem tiver interesse conhecer tirar uma dúvida mais pessoal ou querer levar um presentinho para casa vamos estar ali até sábado fique à vontade e muito obrigado pela palestra muito obrigado pessoal então só para o pessoal não esquecer agora a gente está indo para lá fazer uma oficina de modelagem opa uma oficina de modelagem para fazer peças para imprimir a gente vai estar ali naquela bancada onde tem o banner da Wikipedia então eu estou indo para lá quem quiser ir comigo ver como se modelam peças chega junto valeu gente